Não, dá pra ir também, se quiser voltar por lá. Daí você vai pegar a subida do Moé, só. Ah, vai passar lá? É, vai passar do lado do Moé. Mas daí pega só a subida. É. Só tem só a subida, só. Depois é só a descida. Tem até aqui. Se quiser. Mas só a subidona mesmo, braba lá. Pegou outro? É. Mas é asfalto, né? Tchau, tchau.